DJ William Detona meu DJ É o destaque na gestão Vem sem problema Sem emoção Aquelas coisas mais pra frente É o mal de você Trufa, peso não, tonelada Quem relembra a nossa foda foi procurar meu contato Me ligando na madruga não esqueceu do passado A saudade bateu, tu tá aqui na minha porta Não é carência de amor, isso é carência de pior É o merdazinho do seu contato Me ligando com voz de puta Queremos me ver na madruga Essa é a atual de bandido Pra fomem ser de legói Gostando a pegada de rufo Fiquem com a boneca, mas quer que machuque Jogue na linha que o pai tem um truque Cê tá precisando de um pai Paz de tesão ela sempre me liga Eu resolvo tudo isso É carência de piroca que ela anda sentindo É carência de piroca que ela anda sentindo Paz de tesão ela sempre me liga Eu resolvo tudo isso Paz de tesão ela sempre me liga E eu resolvo tudo isso É carência de piroca É carência de piroca que ela anda sentindo A nossa foda foi procurar meu contato Me ligando na madruga Não esqueceu do passado A saudade bateu Tu tá aqui na minha porta Não é carência de amor Isso é carência de piroca É o merdazinho do seu contato É o merdazinho do seu contato Me ligando com voz de puta Querendo me ver na madruga Quer ser atual de bandido Pra cometer de rufo Gostando a pegada de rufo Fiquem com a boneca, mas quer que machuque Jogue na linha que o pai tem um truque Cê tá precisando de um pai Paz de tesão ela sempre me liga Eu resolvo tudo isso É carência de piroca que ela anda sentindo É carência de piroca que ela anda sentindo Paz de tesão ela sempre me liga E rezou tudo isso Paz de tesão ela sempre me liga E rezou tudo isso É carência de piroca que ela anda sentindo É o merdazinho do seu contato Me ligando com voz de puta Querendo me ver na madruga Quer ser atual de bandido Pra cometer de rufo Trovão no beat Só rajada Peso não A tonelada A medalha de ouro pra ele que ele merece Tem que respeitar